e hoje agora pessoal vou tratar as galinhas nossa hora que você trata as galinhas é a hora que dá é a hora que dá para me tratar as galinhas pessoal vamos lá tratar as galinhas é isso aí pessoal cheguei agora na mangueira porque vai entrar a sky entra sky entra a churrinha da Giovana quer ir né bebê minha bebezinha agora sim gente ai vou tratar as minhas galinhas agora eu nem sei se que que daram para você aí tem água aí? tem eu nem sei se esse frango aqui de granja come milho tem água aí que seis e aí eu vou que tinha um negócio aqui ai pessoal eu tô segurando tudo errada ai meu braço não alcança estão sem águas? vocês estão sem água? meu deus que que vocês prontam com a água de vocês? é filó você não desce con lentina mega ruído vem comer vem não tá querendo comer? tá de regime calma minha filha tá assustada vou lá pegar água pra vocês ai gente que portãozinho a gente abri tá bem? quer gravar aí? quer gravar ainda? ai meu deus quer gravar e não... e não abre as coisas direito me machuquei vou pegar a água não é? é eu 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 Não é rápido, né? Misericórdia! Jesus!